O que é o Centro Espírita União? Queridos amigos do Centro Espírita União, estamos voltando com mais um plantão de respostas. Hoje nós vamos falar sobre o nosso novo ano, começando, as expectativas que nós temos e por que não deu certo o ano passado, esse ano de 2023, e as esperanças que nós temos em relação ao novo ano de 2024. Gisela, o que significa a renovar-se tão recomendado nos ensinamentos espíritas? Olha que coisa boa que é essa visão da renovação que o Espiritismo dá. Não se trata de uma renovação, uma modificação simples, de comportamento simples, sem grandes envolvimentos, mas uma coisa profunda. Significa melhorar-se moralmente, significa evitar com que as coisas ruins aconteçam graças ao nosso esforço. Com o nosso esforço a gente pode conseguir essas mudanças. Na doutrina espírita, nós vamos encontrar, na obra de Emmanuel, principalmente, no livro Palavras de Vida Eterna, muitas menções à renovação. Eu até puxei algumas, mas ele, em geral, ele associa essa renovação aos ensinamentos de Jesus, que Jesus deu o caminho, deu toda a receita de todos os ingredientes que nós precisamos para conseguir a renovação. Ou seja, a nossa renovação está profundamente ligada a nós seguirmos o Evangelho de Jesus. Essa tarefa de renovação própria é difícil? Pode uma pessoa modificar para pior? Difícil é pouco. Falando com toda a segurança e com toda a experiência de vida que nós temos, é muito difícil. Não é só difícil, demais difícil. Mas, claro, não é impossível. E é difícil por nossa causa, não é por causas externas. O que nós temos quanto às dificuldades é que, quando nós nos propomos a mudarmos alguma coisa para o bem, mudarmos para sermos melhor, nós vamos ter tantos empecilhos, tantos obstáculos, que muitos de nós acabamos desistindo, muitas vezes, no caminho. Mas por que que é isso? Quando a gente se propõe a se modificar, não só as dificuldades pessoais nossas, íntimas, nós temos também influências externas dos espíritos que desejam que nós não progredamos, que nós continuemos numa situação difícil moralmente falando. Então, são casos até assédios, de obsessão e tudo mais, para que a gente não se torne melhor. Então, olha, a gente tem que lutar contra nós e contra outros. E também no âmbito, às vezes, da família, no meio que nós estamos, quando nós tomamos algumas decisões, é coisa, assim, precisa muita coragem. O que o livro dos espíritos nos apresenta, e a gente ainda voltando à primeira questão que nós respondemos, na questão 625, os espíritos dizem a Kardec, Kardec pergunta, né, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Ele responde Jesus, os espíritos respondem Jesus. Ora, é claro que nós não vamos ser Jesus em tão poucas encarnações, nós vamos ser muitas, não é? Porque Jesus é um espírito elevadíssimo, faz parte daquela comunidade de espíritos angelicais que dirigem os destinos e todos os órgãos do universo. Ele que tem que ser nosso guia, aquilo que ele nos ensinou já é o suficiente, seguindo aquilo que ele deixou, já é suficiente para nós nos tornarmos bem melhores. O que tem impedido essa renovação através dos tempos e o que essa demora tem causado? Bom, é o orgulho, é o orgulho que obsta o nosso progresso. Em todas as obras espíritas, a gente vai encontrar essa relação entre o nosso orgulho e essa falta de coragem de tomar novas medidas, novas ações que visem a nossa melhora. Então, lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar no capítulo 11, é um item, quando tem instruções dos espíritos, imagina que coisa boa, a gente tem que prestar atenção, às vezes passa desapercebido. Emmanuel já trazia essa orientação quanto ao egoísmo, que é o egoísmo que nos impede de sermos felizes, de nos renovarmos. Então, ele coloca, e o organismo é a chaga da humanidade, ele fala. Por que ele fala a chaga da humanidade? Para quem pede? Sim, para quem pede. Mas que nós temos que focar toda a luta de uma existência para eliminar esse ranço que nós temos de muitas vidas passadas. E esse daí é um ranço difícil de a gente tirar. Mas ele fala que nós temos que insistir e que é preciso muita coragem. Emmanuel falando, é preciso muita coragem, porque nós vamos ter que vencer a nós próprios. Então, assim, a pergunta quais são os males que nós temos por conta disso, por conta do egoísmo, e a causa de todos os males da humanidade terrena é o organismo, perdão, o egoísmo. Ele fala, inclusive, que a Terra só não alcançou uma situação melhor por causa do egoísmo, porque o cristianismo ainda não conseguiu cumprir a sua missão na Terra de regeneração da Terra. A lei da destruição, que é uma das leis divinas, nos autoriza a explorar ilimitadamente o planeta? De forma alguma, de forma alguma. Porque a Terra, ela produz aquilo que nós precisamos, aquilo que é útil, aquilo que é necessário. O supérfluo não é útil, não é necessário. Então, quando a gente vê na lei divina, tá? A lei de destruição, a gente pode sair destruindo? Como? Isso daí é um raciocínio muito errado. Nós temos responsabilidade sobre tudo do planeta, tudo, o solo, a água, o ar, as plantas, os animais, os seres humanos, em todas as categorias que existem no planeta, nós somos responsáveis por isso. Então, nós não podemos sair por aí consumindo, um consumismo desenfreado, como nós estamos vivendo agora, avançando em áreas naturais, destruindo, poluindo água. Olha aqui em São Paulo, bota a olhar os rios que passam pela cidade de São Paulo, que mostram exatamente como é a mente das pessoas que vivem aqui. Exatamente, são poluídos. É impossível a gente passar por ali sem perceber as condições em que está. Então, assim, nós somos responsáveis, não podemos avançar, e cada avanço que nós damos através do nosso consumismo, ou para satisfazer nosso orgulho, nossa ambição, cada vez que a gente avança um pouco, é uma coisa que nós vamos ter que recuperar no futuro. Porque todo ano começa e depois termina igual, com conflitos, localizados ou não, são justificáveis? Que vantagens há? Então, olha, gente, falando do conflito, são as guerras que nós temos, né? Nós tivemos, nós estamos no planeta com muitos conflitos, muitas guerras. Existem essas guerras, que nós temos visto na Ucrânia, no Oriente Médio, que são as principais e que a imprensa dá muita, muita importância, mas nós temos no continente africano as guerras entre povos, entre nações ali, de povos diferentes que existem, e que a imprensa não dê essa cobertura, mas morre muito mais gente até, muito mais gente, inclusive morre de fome, mas são conflitos que existem. Então, termina o ano, estão lá na guerra, começa o ano, estão, e vai terminar e vai ser isso, porque o planeta é um planeta dos mais inferiores do universo. Essa é a realidade, o Emmanuel fala, na Gênesis também está, nós vamos encontrar isso. e não precisa ser médio para perceber que realmente é isso, pelo nosso comportamento, pelas coisas que nós fazemos, dá para perceber que é um planeta que está com problemas. Aí você pergunta aí, por que são justificáveis? Nós temos no livro dos Espíritos, na Lei da Destruição, uma discussão sobre a questão da guerra. Lá fala que a guerra é necessária, mas ela é necessária pelo nosso estado moral. Muito ruim, nós somos ainda, estamos na barbárie, então por isso que nós temos a guerra. E a gente percebe que quando um país invade o outro, ou vai lá para defender os interesses, às vezes libertar, com esses pretextos de libertar, ou tomar aquilo que ele acha que é dele, e aí tem apoio de outras nações, que tem interesses econômicos ali, por trás de toda guerra tem interesse econômico, sempre, sempre. Então vejam que nós, essa é a sensação que a gente tem, que nunca acaba esse ciclo de guerra, de destruição. Mas é importante a gente ver as vantagens? Nenhuma vantagem. Lógico, se pensarmos na vantagem da experiência negativa, que a gente tem, que é um aprendizado, a gente pode considerar algo que faz parte da nossa educação. Mas eu quero lembrar vocês, sobre essa questão da guerra, porque sempre tem, sempre tem e vem vindo. Existem algumas nações, alguns países na Terra, que têm o domínio, eles têm a tecnologia, têm recursos, exploram, e são mais ou menos iguais, no comportamento, em relação ao próximo. Então, esses países, recentemente, poucos dias atrás, uma autoridade de um desses países, que está sempre envolvido em conflitos, uma autoridade diz que a guerra para eles é interessante, porque ela gera empregos, diz que 90% do dinheiro que eles investem, entre aspas, nas guerras, através de envio de armas, combustíveis e tudo mais, 90% retorna, porque ali gera empregos, movimenta a economia deles. Esquecem a parte ruim na economia dos outros países, até do mundo, que não estão envolvidos diretamente com a guerra. Então, vejam que a coisa não é simples, mas a guerra é um sinônimo de que nós ainda somos muito atrasados. Bem, e o que podemos esperar quanto às consequências das ações do homem sobre a natureza? Os mansos herdarão a terra, e os destruidores também vão herdar a terra destruída, a terra arrasada, do jeito que a coisa está indo. Olha, nós somos responsáveis, a terra produz o necessário, nós já dissemos, não precisaria mais, são recursos, coisa que nós estamos perdendo, que não vamos recuperar mais, pela ciência, pelo menos do momento, pode ser que evolua, aliás, vai evoluir, mas não se sabe se vamos recuperar a terra. Nós vamos ter que conviver com uma parte destruída aí. Mas a gente não pode esperar, do jeito que a coisa está indo, não dá para esperar de imediato coisas muito boas, não. Do que depende a mudança necessária para que o planeta, em todos os sentidos, se torne melhor? Aí tem uma coisa que é a chave, na verdade, a chave, a resposta é uma chave que o Kardec deixou no livro dos Espíritos, lá na lei do trabalho, quando ele discute a questão do desemprego, das pessoas que precisam se educar, então ele coloca que a chave para equilibrar a economia mundial é a educação, não a educação formal, a educação dos livros, mas a educação que forma o caráter da pessoa, porque a pessoa que tem esse tipo de educação, ela vai, nas ações dela, se preocupar com o planeta, ela vai respeitar o próximo, ela vai trabalhar para ajudar outras pessoas, não vai destruir nada, ou vai destruir o mínimo, porque a gente está na Terra, existe essa questão, não existe 100% sustentável, nada, no momento, com a tecnologia que temos, não existe sustentabilidade total, mas então, esse tipo de pessoa, é uma pessoa que tem educação, que respeita o outro, que é caridosa, não é orgulhosa, porque o orgulho é o contrário da caridade, então é isso, é a educação que vai salvar o planeta, não importa a ideologia, de qualquer partido, de qualquer raça, mas é a educação que vai salvar o planeta. O que significa a passagem do Evangelho, onde Jesus aconselha, reconciliar-vos, o mais depressa possível, com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho? Então, principalmente no planeta que nós estamos, o que significa isso, no momento atual? Quando Jesus disse isso, ele quis dizer, que nós, temos que aproveitar o tempo que nós temos, para sermos bons, e perdoarmos, olha, nós vamos entrar num novo ano, estamos entrando num novo ano, vamos pensar no perdão, na convivência pacífica, na tolerância, é isso que Jesus quis dizer, ali tem a consequência disso, que quando a gente não perdoa, a gente está a caminho com o inimigo, nós estamos encarnados com ele, quando nós desencarnamos, o inimigo continua sendo o nosso inimigo, se nós não nos perdoarmos um ao outro, então assim, e pode se tornar, um pode se tornar um obsessor do outro, provocando sequelas, e encarnações superiores, então, olha, é melhor perdoar, e deixar quieto, porque, se não for assim, vai ser muito pior, que é isso que Jesus quis dizer. A diplomacia e a ciência em si, podem modificar essa perspectiva, de que nos aguardam dias muito difíceis? Claro que sim, nós temos, nós estamos com alguns conflitos, guerras no mundo, e a gente vê que a diplomacia tem lutado, embora existam países, nações, que não aceitam nada, e querem continuar com a guerra, ainda existem os nossos órgãos mundiais, a ONU, a OEA, e outros paralelos, lutando através da diplomacia, para que ocorra um acerto entre as partes, para que se perdoem, enquanto estão a caminho com eles, entre eles, até agora os resultados não têm sido muito bons, mas a gente tem esperança, vamos ter esperança, em 2024 isso mude, agora em relação ao que a ciência pode fazer, ela está fazendo, ela corre, ela corre para resolver, por exemplo, vou falar da questão ambiental, quantos cientistas estão se dedicando, aos prejuízos, às questões, às consequências do desmatamento, à extinção, ameaças de extinção de fauna e flora, etc, etc, então está indo, está indo, a ciência corre, agora nós temos que fazer a nossa parte também. Gisela, e qual tem sido a contribuição da espiritualidade maior, em nosso favor? Imensa, imensa, nós vamos lembrar de Jesus, esse que criou o planeta, e acompanhou tudo o que tem acontecido, tem seus preceptores nos acompanhando, vamos lembrar, vamos lembrar, Virgem Maria, Maria Santíssima, ligo, Maria Santíssima, vamos lembrar de Jesus, vamos lembrar de Emmanuel, vamos lembrar do Dr. Bezerra, e muitos outros tantos, que estão aí trabalhando, preparando pessoas para virem e ajudarem a recuperar o planeta, a recuperar a sociedade, Então nós temos essa expectativa sim, existe essa ajuda, e nós precisamos dela, porque senão a coisa ainda seria pior do que está sendo. O Espiritismo contribuirá nessa tarefa pela renovação? Claro, e vem fazendo isso desde o tempo de Kardec, desde o tempo do lançamento da doutrina espírita, por quê? Veja, através do Espiritismo, nós temos a consciência, e é a base do Espiritismo, as respostas, do que nós fomos, do que nós estamos fazendo aqui na Terra, e do nosso futuro, aquilo que nós temos que fazer, nós temos a explicação da dinâmica, da reencarnação, dos compromissos, das responsabilidades que nós temos, essas orientações que os Espíritos nos trazem, sobre o nosso comportamento, como nós devemos andar, sobre a prática da caridade, essa insistência, vamos praticar a caridade, que é fora da caridade e não é espíritas, não é? Então, veja quanta coisa que nós temos, que o Espiritismo traz, nos orienta e nos auxilia, nos ampara, principalmente nos ampara. fala-se muito na regeneração do planeta, é para breve? Bem, é só fazer as contas, tá? No livro, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, que é a muitas moradas do meu pai, não é? Enfim, a multiplicidade de mundos, ali existe uma contribuição do espetacular, maravilhoso e querido Espírito de Santo Agostinho, que ele fala, ele descreve os mundos de regeneração e os mundos de expiações e provas, que é o nosso, né? Então, é só vocês lerem e compararem. Nós estamos num mundo que já tem algum avanço intelectual, de inteligência, mas temos vícios que mostram que nós somos ainda muito imperfeitos, muito imperfeitos. Basta olhar, liga a televisão, dá uma olhada, saia na rua, veja, andando no trânsito, no trânsito para ver a nossa intolerância, a nossa incapacidade de estarmos seguros, sem agredir os outros, sem ofendermos, e tudo mais que nós, as maldades que nós fazemos na nossa sociedade, às vezes até impulsivamente. Já o mundo de regeneração é onde não existe inveja, não existe orgulho, não existe ciúme, existe a paz, embora existam ainda problemas, por exemplo, de conviver num mundo onde a influência da matéria ainda existe, não é como a nossa, porque o mundo aqui é duro. o nosso mundo de expiações, de provas e expiações, nos coloca num meio agressivo, não somente no meio ambiente, como também no meio social. Lá no mundo de regeneração, não, é o mundo que fica entre o nosso mundo e o mundo dos felizes. Então vocês façam essa comparação. Eu gosto de, nas nossas discussões, de colocar com os nossos estudantes do evangelho, um cálculo que existe aí, em termos de, digamos, econômicos, de fazer projeções administrativas, de considerar uma encarnação média de tempo, desde o nascimento até o nascimento da encarnação seguinte, 100 anos. Essa média, esse valor já deve estar mais alto, porque as pessoas estão vivendo mais no planeta, mas ela faz só assim, né? Então vamos pensar, vamos pegar um vício que nós temos, vamos pegar o vício da inveja. Eu faço a pergunta, vocês acham que numa encarnação, uma pessoa muito invejosa, numa encarnação vai conseguir safar-se, resolver, renovar-se desse vício? Certamente não. E além de tudo, existem outros vícios que ela ainda vai ter que resolver, sem contar os erros que vai cometer e que vão ser acumulativos. Então assim, nós temos que pensar, fazer uma projeção de séculos, séculos talvez, milênios, milênios, essa é um cálculo estimativo, milênios para nós, resolvermos essa questão e passarmos para um mundo de regeneração. O que nós podemos fazer ano que vem? Este ano que está começando agora, 2024, um ano novo, nós precisamos ter novos pensamentos, deixar o velho, o ranço para trás, para que nós possamos realmente ser felizes. não vamos virar o ano ou começar o ano com mágoas. Isso não vai ajudar. Não vamos nos perdoar, vamos conviver com as pessoas, amando as pessoas, e se não amando, pelo menos tolerando e respeitando. Porque nós, certamente, não somos assim tão melhores do que elas. no planeta é mais ou menos todo mundo igual, mais ou menos, numa escala de tempo e numa escala geométrica. Queridos, estamos acabando o nosso programa, desejamos a vocês todos um ano novo bom, de esperanças, de trabalho, e de educação. vamos investir na nossa educação moral, queridos. Até a próxima. Música 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 Música